Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 9 de janeiro, Santo André Corsini. O lobo se transformou em cordeiro e mais tarde em pastor. Eis meu servo, em ti serei glorificada. Estas palavras da Virgem Maria ao jovem sacerdote André Corsini constituem o melhor resumo de sua santa vida. André nasceu em 30 de novembro de 1302, dentro de uma família muito conhecida em Florença, a família Corsini. Seus pais, Nicolau e Peregrina, não podiam ter filhos, mas não desistiram. Estavam sempre rezando nesta intenção, até que veio esta graça e tiveram um tão sonhado filho, André. Os pais fizeram de tudo para bem formá-lo. Com apenas 15 anos, ele dava tanto trabalho e tantas decepções para seus pais, que sua mãe chegou a desabafar. Filho, você é de fato aquele lobo que eu sonhava. Ele ficou assustado. Não imaginava o quanto os caminhos errados e a vida de pecado que ele estava levando, ainda tão cedo. Decepcionavam tanto e feriam a sua mãe. Mas a mãe completou o sonho. Este lobo entrava numa igreja e se transformava em cordeiro. André guardou aquilo no coração. E sem a mãe saber, no outro dia, ele entrou numa igreja dos carmelitas. Aos pés de uma imagem de Nossa Senhora, ele orava e a graça aconteceu. Ele retomou seus valores, começou uma caminhada de conversão e falou para o provincial carmelita que queria entrar para a vida religiosa. Foi admitido a vestir o hábito em 1318. Fez o noviciado, resistiu corajosamente às solicitações de um tio, que sonhava em vê-lo regressar ao mundo. Pronunciou seus votos em 6 de janeiro de 1321. A partir desse momento, redobrou o fervor de suas virtudes, especialmente da humildade. Santo André ia se colocando a serviço dos doentes, dos pobres, nos trabalhos tão simples como os da cozinha. Ele também saía para mendigar para as necessidades de sua comunidade. Passou humilhação, mas sempre centrado em Cristo. Os santos foram e continuam a ser pessoas que comunicaram Cristo para o mundo. Mas Deus tinha mais para André. Ele ordenou-se padre em 1328 e, como tal, continuava nesse testemunho de Cristo, até que Nosso Senhor o escolheu para bispo de Fiozoli. De início, ele não aceitou e fugiu para a cartucha de Florença e ficou escondido, a ponto de as pessoas não saberem onde ele estava e escolheram outro para ser bispo pela necessidade. Mas um anjo, uma criança, apareceu no meio do povo, indicando onde ele estava escondido. Apareceu também uma outra criança para ele, dizendo-lhe que ele não devia temer, porque Deus estaria com ele e a Virgem Maria estaria presente em todos os momentos. Foi por essa confiança no amor de Deus que ele assumiu o episcopado e foi um santo bispo. Em toda a sua vida, compadeceu-se pelas misérias do próximo. Solicitou uma lista dos pobres, envergonhados para que pudesse os ajudar. Na quinta-feira de cada semana, Santo André lavava os pés dos pobres que recebia. Um dia, veio ao seu encontro o homem que recusou o serviço, pois tinha as pernas cobertas de úlcera. Santo André insistiu e, mal tinha acabado o seu trabalho, o homem já se sentia curado. Enviado por o Urbano V à Bolonha para assumir a função de inúncio, Santo André teve como missão restabelecer a paz do povo, que era perturbada pelas facções. André cuidou de reparar todas as coisas e encheu a cidade de alegria. No dia de Natal, Nossa Senhora apareceu para ele, dizendo do seu falecimento que estava próximo. Faleceu em 6 de janeiro de 1373, no dia da Epifania do Senhor. Seu corpo foi transportado por uma esplêndida capela na Igreja dos Carmelitas, em Florença. Seu processo de canonização teve início no tempo de Eugênio IV e terminou em 1629, com o Urbano VIII. Que possamos pedir a intercessão do Santo. Amém! Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia Ó gloriosíssima Virgem Maria, aqui tens a teus pés o lombo feroz e repleto de culpas que a ti recorrem humildemente. Já que és a mãe do cordeiro sem mancha, cujo sangue nos lavou e remiu, rogo-te que me limpes e de tão maneira converta as minha cruel natureza de lobo. Que de hoje em diante seja eu, maníssimo e fidelíssimo cordeiro, digno de ser-te oferecido como vítima e servir-te até minha morte, em tua santíssima ordem carmelitana. Santo André Corsini, rogai por nós! Amém! 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 Amém!